Hello, hello, dons tarvianos. Aqui é Bruno Sistem com mais um episódio da nossa série no Hamlet, com Warm Wood. E aí, eu estou conversando com a moça loira aqui. Ela falou que ela quer clippings, mas eu não tenho clippings, minha filha. Vou deixar uma playlist aqui com todos os episódios dessa série e também a meta de likes para esse vídeo é 80. Não esqueça o seu like, isso ajuda pra caramba. Sempre falo, porque é verdade. O que eu preciso agora? Fazer a segunda máquina, né? Acho que eu preciso de pedra, né? É que eu estou meio esnorteado aqui. Ah não, não era só a pedra que eu precisava, eu preciso de madeira. Bom, eu tenho duas leques aqui pra trocar. Eu acho que eu já vou trocar, vou deixar você aqui. Vou deixar você aqui. Martelinho eu vou levar, às vezes eu preciso. Você. Tá, assim que eu voltar, eu pego essas coisas aqui. O mel eu não vou deixar, vai que some. Não, você eu não vou precisar agora. Tá, vamos lá. Pegar madeira e também pegar... Vamos lá pegar madeira. Madeira aqui, pronta aqui, Bruno. Verdade, né? Esqueci. Eu acho que eu vou fazer um corte aqui. Assim que eu cortar bastante madeira, eu volto. Pronto, pessoal. Já cortei bastante aqui. Eu só não vou tirar essas outras aqui. Depois eu tiro, porque eu estou sem semente pra me recuperar minha sanidade. Acabou com a minha sanidade aqui. E essa árvore aqui eu não tirei, porque se eu analisar ela com uma lupa, eu consigo encontrar um item assim que eu cortar e cavar ela. Primeiro eu analiso ela com a lupa, corto ela normalmente, tiro com a pá, aí sai um brinde. Pode vir até uma relíquia. Agora, pra fazer a segunda máquina, eu preciso de quatro desses, se eu não me engano. Eita. Vou ter que pegar. Pegar um pouco desse aqui no chão. Eram 16, né? Tá perdidinho aqui na contagem. Aí. E eu tenho que fazer um para-raio. Não posso esquecer de um para-raio nesse vídeo. Porque pra quem viu os outros vídeos sabe que eu meio que sofri um pouco. Bom, eu vou acabar comendo um pouco desse. Vou recuperar minha vida. Agora, deixa eu pegar isso aqui. Como é que anda aqui? Eu acho que são dois, né? Eu sempre esqueço. Eu já fiz aqui um milhão de vezes. Olha lá. São dois. Bom, agora eu posso guardar aqui dentro da minha máquina. Para não estragar e não pegar o fogo. Depois que eu fiz é ela, né? Lógico, né? É branco, né? A gente esquece, né? Tanta coisa para fazer. Ah, ganhei um pouco de sanidade. Só ajuda. Bom, aqui minha máquina. Vou deixar ela aqui. Quem sabe no futuro eu mudo de lugar. Mas por enquanto aqui. Agora eu vou trocar um pouco de relíquia. Para mim comprar uma comida ali. Ou não. Tem tanta comida por ali. Que eu acho que... Ah. Calma aí. Esqueci. Por que que eu fiz tudo o vídeo passado? Sendo que eu vou passar em branco? Aqui. Eu vou ganhar sanidade aqui também. Depois que você fez esse papiros. E você coletou o mel. Você vem aqui na cordinha. Desce aqui. E pronto. Podemos fazer esse item maravilhoso aqui. De recuperar vida. Pedra. Eu vou deixar aqui. Temos dois itens para recuperar a vida. Temos uma dessa. Que eu preciso fazer mais. Esse aqui eu vou deixar aqui por enquanto. Mel. Eu vou comer três mel. Três mel. E vou aproveitar e me secar um pouco. Antes de sair para explorar um pouco o ambiente. Só me secar aqui eu já vejo. Bom. Eu acho que eu vou coletar mais papiros. Para fazer um monte desse aqui. E o que eu quero fazer? Eu quero ir para a segunda cidade. Para tentar encontrar... Não. É tentar encontrar a segunda cidade. Já disse. Eu quero chegar lá para eu comprar um olho. Deerclops. Para eu fazer o chapéuzinho. De chuva. Aquele chapéuzinho. Ele protege contra raios. Isso será muito útil. Aqui. Eu nem vou... Não. Esse é o moço da Barry. Esse é o moço da Relíquia. Aqui. Bom. Eu estou com um pouco de moeda aqui. Essa corda eu vou entregar para um rapaz ali. Que compra... Que gosta dessas coisas. E vamos atrás de comida. Tem tesoura? Vou fazer uma tesoura aqui. E a gente segue a vida. Porque a maior dificuldade que eu achei com ele foi só o raio. E a chuva. Raio e a chuva não. Raio e fogo. Às vezes eu inverto as palavras. Ah, meu amigo. Espera aí. Espera aí. É isso. Moço, me paga aqui. Por favor. É. Obrigado. E eu quero ir para a segunda cidade. E tem que fazer um pit hat também. Para... Para o fog, né. Aí eu consigo usar... A armadura. E também eu posso usar o... Andar normalmente, né. Bom, aqui tem bastante. Moça, me paga rapidinho aqui já. Não, moça. Vem cá, moça. Pronto. Vem cá, me paga aqui também. Rapaz, estou com 50. Só esses 50 que eu já conseguiria comprar aqui o negócio do bolho. Agora eu quero fazer uma coisa. Como eu não tenho balão, eu tenho que comprar um pano. Mas antes vamos comprar uma comida aqui. Opa, esse aqui é bom. Eu acho que isso aqui... Está ótimo. Não vou comprar mais nada. Ah, tá. Tudo lado aqui. Ah, quando eu preciso de pano, não tem pano, né. Ah, tá. Eu vou ter que ir atrás dos itens que... Que eu posso fazer com um pano. O que eu vou fazer? Deixa eu decorar onde é a minha casa. Ficar mais perto. Eu vou deixar a bolsa aqui. E vou andar só de armadura. Que eu estou tentando ser o mais cauteloso possível. Como eu tenho cura, eu vou usar isso aqui para me curar aqui já. Aí. Então vamos fazer os negócios. Vamos usar os negócios aqui. Bom. Ouro eu não vou precisar. Na verdade, eu preciso coletar ouro. Você fica ali. Você, você, você. E você. O que eu não preciso lá? Eu não preciso de... Cara, eu preciso de tudo que tem aqui. Tá. Eu esqueci de ver uma... Ah. Calma aí, calma aí, calma aí. Que eu sou enrolado mesmo. Calma aí. Vou fazer uma coisa aqui importante. Preciso de você. Coloca aqui. Vem aqui. E vamos fazer uma armadura para a cabeça. Capacete. Rapaz. Como ele ficou interessante, né? Ele ficou bem bonitinho. Bom, agora a gente... Eu vou voltar ali naquele homem ali. Para mim ver se tem lanterna ali. Eu estou com 41 moedas. Ah, tem. Vou comprar. Comprei já. Já comprei. Pronto. Estou feliz da vida já. Estou muito feliz. Vou ficar com você. Eu vou me preparar aqui porque o bandido vai chegar a qualquer momento. O que a gente faz agora? Eu acho que eu vou lá para baixo. E vamos seguir a nossa exploração. Agora, casa... Eu não venho aqui tão cedo. Já que eu não vou vir aqui tão cedo... Que tal pegar uma... Madeirinha que já está aqui para fazer uma fogueira. Se precisar, né? Deixa eu ver uma coisa aqui. São só duas. Tá, correto. Vamos embora. A gente se vê lá embaixo. Porque aqui para cima não vai ter nada de útil. Olha só aqui. Nasceu uma plantinha que eu... Uma semente que eu coletei. Já vai para a goela já. Obrigado. Com a chuva eles florescem mais rápido também, né? Tem esse esquema. Ah, agora eu... Aconteceu um monte de coisa aqui. E eu não estava gravando. Agora que eu percebi que eu estou gravando. Eu falei... Eu falei que ia acontecer isso, cara. Bom, o que eu fiz basicamente? Eu fui no riozinho ali. Peguei oito coisinhas. E fiz esse negócio aqui. Só. Ah, tá. E eu falei sobre a atualização disso aqui, ó. A Clayson tomou uma notícia muito legal. Fera mesmo. Sobre esse Iron Hulk. Iron Hulk ali. Uma coisa muito super legal. E eu não vou dizer aqui. Eu não fiz vídeo sobre essa atualização que vai ter. Mas o meu grande amigo aqui. E parceiro do canal. Falou tudo sobre essa nova atualização que vai ter. Tem até personagens novos. E ele também falou lá umas teorias que ele acha sobre os personagens. Ficou um vídeo super fera. Eu não fiz isso porque não deu tempo mesmo. Mas eu vou deixar o vídeo dele lá. Aqui, na verdade. Porque ficou show de bolas. E se vocês gostarem do canal, se inscreva. Porque o cara é super fera. Sempre que eu preciso dele, ele está aqui para me ajudar. Então, dá uma passada lá. E quem for lá, deixa lá. Vim pelo Bruno System. Opa. Agora eu vou focar aqui que está perigoso o negócio aqui. Olha, eu preciso de ruínas. Tem um porquinho ali. Cara, tem uma ruína lá em cima. Só que eu não sei se é a que eu quero. Mas eu vou lá. Vocês não vão nascer agora não, né? Não vão ecludir agora não, né? Não dá nada. Podia cair bolinha, né? Tá, eu não vou destruir tudo também. Ai, não é fogo não, né? Eu acho que é fogo. Não, não é fogo não. Não, não é fogo. Imagina. Imagina se eu fosse. Ainda bem que... Na floresta aqui não é tão complicada. Mas se nascer joaninha agora... Eu estou perdido. Eu acho que está vindo morcigo. Cara, esses bichos... Esses bichos adoram vir quando eu estou péssimo, né? Sorte que eu estou de armadura aqui e um capacetinho. Estou chegando lá onde eu quero, eu acho. Ai, cara. Uma moeda só? Fica com você aqui. E você? Assim eu chego mais rápido lá. Para cá. Não tem nada aqui? Deixa eu ver se eu cheguei. Ai, passei ainda. Ai, caramba. Nossa, minha armadura está bem baleada, hein? O que tem aqui em cima? Ai, cara. Não é o que eu quero. Para onde que eu vou agora? Ai, que susto. Não. Mel. Vocês não comem mel, não, né? Cara, ele comeu carne normal lá e cresceu. Eu não sabia disso, não. Carne de monstro. É novidade para mim. Ai, caramba. Já veio o raio. Como é que eu vou andar de armadura? Sorte que eu tenho cura aqui. Isso vai ser muito suficiente, não, mas... Ai, cara. Conta o bicho. Eu vou ter que dar uma explorada naquela zona de veneno. Porque eu acho que vai estar lá o que eu quero. Aproveitar isso aqui e correr pra caramba. Deixa eu tentar correr em linha reta. Isso. Porque eu vou perder muita vida lá, né? Isso não vai ser bom. Vamos ver quantos que eu perdi. 16 pontos. Ai. Aqui, já achei uma coisa? Pô, achei uma relíquia aqui. Rapaz, tô perdendo muita vida. Eu achei que eu perdi a menos. Péssima ideia, hein? Vamos tentar outro lugar, então. É, a gente vai tentar outro lugar aqui. Que tá meio complicada a situação. Os bichinhos têm luz própria, né? Dá vontade de ficar aqui, ó. Só pra ver eles eclodirem. E me matarem. Calma, bichinhos. Tá cedo ainda pra nascer. Bom, tem um espação aqui. Talvez eu encontre umas ruínas aqui. Achei. Achei o que eu queria. Essa aqui. Essa aqui mesmo que eu queria. Tá empolgado? Sim, lógico que eu estou empolgado. Cara, tem. Ah, eu não vou coletar ali, não. Eu vou matar isso aqui. Porque depois eu não quero sofrer com isso aqui. Aí. O que eu vou fazer aqui? Vou fazer um desse pra matar escorpião. Vamos torcer pra encontrar palha. Aqui, achei palha. Vou pegar um monte de palha aqui. Porque esses lugares aqui são raros mesmo. Até economizar um pouco de luz aqui. Bom, pelo menos eu vou achar a segunda cidade, né? Vivo ou morto? Não sei, cara. Boa pergunta. Espero que vivo, né? Tem bastante aqui. Vazos eu não vou quebrar agora. Porque eu estou sem martelo mesmo. Ó, comida eu tenho seis meias aqui. Então, acho que não vai ser tão problemático. Grama. Preciso de bastante grama. Depois eu saio aqui também recolhendo isso aqui. Vamos lá, então. Armadilha. Nossa, a sala aqui está tranquila. Nossa, tem dois espaços lá que eu nem reparei. Cadê? Ah, tá. Eu vou cortar com isso aqui. Sai mais barato. Eita. Eu vou matar esses morcegos. Ai, caramba. Ai, nossa. Cara, me deu várias porradas. Vou pegar só a grama mesmo. Uma coisa que eu reparei é que ele não perde sanidade dentro das ruínas. Olha, eu estou aqui na sombra, onde a Charlie me pega. E eu não estou perdendo sanidade. Eu estou molhado e não estou perdendo sanidade. Deixa eu fazer outra tesoura já. Sei lá, vamos para o rumo. Eita. Ai. Rapaz. O que foi isso? Bom, eu não vou voltar aqui ali nem lascando. Ah, eu vou ter que usar agora capacete. Esse aqui. Vou me curar um pouco. Que coisa, né? E vou ter que andar com tocha agora. O que eu vou... Tá, eu perco sanidade só, mas não tem problema. Sanidade aqui eu não vou perder com ele mesmo. Quase morri de novo ali. Precisa de madeira. Tá. Tem que tomar cuidado aqui. Eu não sou um bom explorador de ruínas ainda. Vamos tentar aqui. Depois que o jogo... Funcionar. Tem armadilha aqui? Estou vendo escorpião, né? Bom, sala vazia. Vamos voltar. Não estou nem aí. Tem uma... Ai, tem trap aqui. Eu nem tinha visto. Olha lá. Eu não estou perdendo sanidade. Ai, que susto, caramba. Ah, nossa. Cara, eu fiquei mudo agora porque... Nem sei o que aconteceu. Nossa, tem... Onde se passa aqui? O que eu posso colocar aqui? Colocar um gravito aqui? Ah, não. Coloca essa carne aqui. Como é que eu estou de vida? Deixa o morcego vivo ali. Ai. Deixa queimar, deixa queimar. Cara, o fogo acaba com ele também, ó. Opa, ainda tem uma comida aqui. Ai, estou pegando fogo. Não estou muito feliz do que está acontecendo aqui, não, viu? Ai, caramba. Deixa eu ver aqui... Você... Vamos embora, bora, bora. Tem um monte de lugar para explorar aqui. Você aqui? Não, você fica comigo. Sala vazia. Ah, acredito que se pisou em cima, dá errado. Onde é que eu vou agora? Descer aqui. Cara, é muita coisa para explorar. Clica errado ainda. Cadê você? Tesoura, tesoura. Estou um pouco tenso aqui, para falar a verdade. Deixa eu fazer outro desse. Olha, que bom. Tem isso aqui. Bastante sala desse aqui, hein? Grama. Eu só vou pegar até 40 só. Porque eu não vou precisar de muita mesmo. É mais para fazer tocha mesmo. Aí, chega. Bora, 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 bora. Também vamos embora. E agora? Onde que eu não... Nossa, eu olhei tudo para cima. Já sei. Quando eu chegar nessa sala aqui, eu mostro para vocês. Aí, cheguei aqui. Já me deu dois caminhos. E eu vou escolher esse aqui. Nossa, mais caminhos. Não pisa, não pisa, não pisa. Ai, caramba. Escorpião, aqui, ó. Vem, escorpião. Ai, que susto, cara. Me matei. Por que você se matou, Bruno? Porque... Eu vou botar fogo nisso aqui. Aí... Ah, que susto, cara. Eu falei, eu me matei. Se fosse com outro personagem, não daria nada. Mas com o Ormud... Aqui tem outra armadilha. Com outro escorpião. Ah, sério que você não entrou aí? Como é que eu estou de tocha aqui? Cara, esse aqui está muito tenso. Agora, o que eu faço? Ah, eu vou deixar uma fogueira pronta. Deixar você. E... Acaba a tocha logo. Tenso. Ah, consegui. Está vindo mais morcego. Nossa. Deixa eu ir onde tem esse pó aqui. Que eu ganho mais. Aqui. Rapaz, veio um monte, hein? Ah, não. Está vindo... Esse cara aí. Está vindo Rock. Ou BFF. Cara, você não vai pousar aqui em cima, né? É impossível você pousar aqui. Tá, eu vou precisar disso aqui. Para fazer mais capacete. Meu Deus. O que é isso? Só faltava nascer aquele trem ali ou virar fogo agora. Não. Sorte que eu tive que não virou fogo na hora dos morcegos. Comida aqui? Ah, que susto, cara. Vai embora, ô BFF. Ah, a casa do Mondrake. Old Mondrake. Tem duas casas. Um monte de casas, cara. Vai embora, BFF. Ah! Você não vai entrar na floresta, né, filho? Ah, foi embora. Foi embora. Não estou preparado para ele uma hora dessa. Agora eu preciso comer. Preciso de semente para plantar aqui. Preciso de tanta coisa. Achei essa idade. Ah, que sufoco. Não estou preparado para isso, não. Oi, sou guarda diferente. Tudo bom com o senhor? Será que é isso aqui? Não, isso aqui vende coisa de... É, exatamente. Eu posso comprar esse brinquedinho e vender para o outro cara, mas eu estou sem espaço aqui. Acho que vou deixar você aqui. Só para ganhar o oinks. Nossa, o que eu vou deixar aqui? Porque não tem nada para deixar aqui. Tá, vou deixar você. Deixa eu ver onde que é o cara. Ai, esqueci desses raios. Espero que não caia um raio rápido. Até eu explorar essa cidade aqui. Cara, é complicado jogar de armadura por causa dos raios, hein. Aqui o manorzinho. Quer ver para botar fogo no manor? Tá. Até que eu não estou tão ruim assim não, vou falar a verdade. É, isso aí pode mudar em dois segundos. Tá, não tem nenhuma loja ainda que eu queira. Tem clippings aqui. Tá, depois eu venho aqui pegar para comer. Tem comida aqui, não tem muito. It's raining. Uhul. Ah, verdade? Está chovendo? Se você fala, nem sabia. Ó, esse aqui é o Palácio da Rainha. Depois eu venho aqui. Será que é esse aqui? Esse é outro cara, mas eu acho que é ele que comprou aqui. Não, não é esse. Pior que eu vou ter que passar a noite aqui. Tá, eu vou passar a noite aqui. Assim que amanhecer a gente se encontra. Ó o Palácio da Rainha. Ah, eu peguei só para me curar, o cara me pagou. Que bom, cara. Obrigado. Eu acho que eu vou ficar por aqui mesmo. Que eu tenho que pegar umas coisas aqui para mim comer. Deixa eu pegar um pouquinho aqui para encerrar o vídeo. Só para mim não morrer de fome. Pessoal, esse foi o vídeo de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Conseguimos achar a segunda cidade. Pretendo fazer muita coisa aqui ainda nessa cidade. A palavra de hoje é... Rainha. Hashtag Rainha. Em homenagem à segunda cidade. Deixa um like. Não esqueça de se inscrever no canal se você gostar. Até a próxima. Falou.